Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui bem do seu lado E nem se dá conta aqui Faço tudo porque sei Sei que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber Que sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida Já me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Quanta história eu tenho inventado Para demonstrar que estou mudando Esqueço o que passou O próprio tempo me ensinou Temos que aprender com nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o meu Demorei pra perceber Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falei e te peço perdão Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar Parar o tremendo vazio Parar o tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Sei que falei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sem ti Não há nada para comparar Não há nada para comparar Não há nada para comparar